Olá, meus queridos e meninas! Eu vou fazer aqui um vídeo de comprei que a gente comprou na casa Eu vou compartilhar entre os freios e as coisas A Mita vai ser ajudante É, a Mita vai ser ajudante gente, então vamos lá Eu comprei em promoção assim, que tinha 3 panos de prato por 4 reais você comprando 3 panos de prato, você... Pagaria 4 reais Pagaria 4 reais Pagaria 4 reais Aí olha só, vou mostrar rapidinho essa estampa Ajuda aí, a gente vai botando aí Ela é um arminho que o outro Vai parar de botar aqui em cima Vai parar de botar aqui em cima Vai, linda, tem que ir logo, linda Ai, paga, paga Tô rápida, minha cara Todo só Vai dobrando devagar Aí eu comprei 2 Aí tem essa loja aqui Aí tem essa loja aqui Lá em Campo Grande Aí vamos lá Aí esses 6 copes aqui Foi 6,90 Foi 6,90 Lindo, 6,90 não 5,90 Aqui vou levar lá pra casa nova porque aqui já tem coca Esse coquetinho aqui Aqui Foi 5 reais cada um Aí eu comprei Essas coisas... Essas coisas... Essas coisas... Essas coisas... Essas coisas... Essa marca aqui, ó E elas custaram 5 reais cada um E elas custaram 5 reais cada um E as várias estão Aí eu peguei mais uma dessas E lá tem que procurar o fardinho delas, né? Aí dá um trabalho Mas vale a pena Cada uma custou, hein? Vô! 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 Tá aqui em cima! Aí eu comprei... Aí eu comprei... Telefone aqui... Safarinho... E custou 24 reais... Na loja... Succer lá... Lá em São Cusano Aí eu comprei... Aí eu comprei essas duas patinhas aqui... Custou um... Cada um... Eu já vi lugares... Mais barato... Mas eu não sabia... Se está precisando... Aí eu comprei... Comprei o teclado... O teclado aqui... Com SD... Ele custou R$19,99... Comprei... Comprei esse papel de presente aqui... Que eu vou fazer um quadro... E vou fazer uma tenzanada com ele... Essa bicicletinha aqui, ó... Que custou R$3,00... Agora um metro... O que que eu não sei direito? Se tiver... Tem aqui, ó... É uma... Uma folha... De 60 cm... Por 100 cm... Aí eu comprei... Essas quatro filhas... Que também... Nessa loja... Foi R$3,90... Para botar no terceiro Danita... Ele que deu só aqui... De elástico... De elástico... De solteiro... Ele custou... R$12,90... Como é que ele é bonito? Vou voltar lá... E vou comprar... Mas... Pra ficar usando aí... No dia a dia... E decorrer do ano... Aí vai ela... Como filha... Assim... E a marca... A marca dele é essa coisa... E eu já comprei dele... Outras vezes... E foi bom... Foi duramente... É um peixe... Que não há macota... Amo... Ó... Olha só... Que é a estampa dele... Aí... Como ela está... No azul... Eu comprei... Mais um... Para ele... Com uma estampa... Azul... Que ficou parecido... Mas não foi... Igual aqui... Parecido... Com uma estampa... E eu... Com uma estampa... Aí... Comprei lá... Para colocar lá... No... No colchão... Lá... Da casa nova... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui é de casal... Olha só... Até pequena de abrir... Tão dobradinha... Não lembra do que? Aí... Comprei... Tá lá... Tá lá... Aí... Já está acabando... Eu não sei... Eu não comprei... Lá na casa nova... Que eu fiz... Para não... Não pegar... Agora eu abri os pratos... Vou pegar lá... Eu comprei 4 pratos... Para a casa nova... E eles me custaram... 390... Cada um... E eu vou te ter que dar... Esses dois ainda... Dura aqui... E eles... Dura lá... Eu comprei 4... Isso aí... Eu comprei numa lojinha... Papá... Tira isso na minha cabeça... Dois ovos americanos... Dois ovos americanos... E eles... Escovou e acho... Cada um... Essa... Um ombro eu botar em cima do microondas... E ombro eu botar em cima do microondas... E ombro eu botar em cima do microondas... Ombro... Ombro... Aqui é o aparelho... Olha só... Como é que ele é lindo... Cadê o aparelho? Aqui... Telefone... Deixa eu pegar aqui... Os outros... Vou achar que eu desculpe... Quando os estacetinhos... Entraram a promoção... Eu tenho mais dois... Estar lá na casa nova... Que eu comprei... E eu comprei mais dois... Tá vendo? Olha que fofinho... Os torcinhos com reais... Cada um... E é isso aí... Meninas... Que eu espero que eu goste... Que eu desejo a todos... Um feliz natal... De bênçãos... Na vida de cada família... Vem da tia Anitta... Vem... Vem... Vem pra ouvir... Vem... Vem... Não olha pra... Não olha pra vocês... Tá bom então... Não precisa fazer mais vídeo lá na casa nova... Dar tchau pro pessoal... Não! Quer dar tchau novo? Vocês, queira no vídeo... Não... Ah... A gente vai ter pra mim... Há... Há... Mas eu depois né... Agora não... Mas mostra a Lisabinha lá... Há... 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 Tchau!